Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Pessoal, estamos mais no vídeo do nosso canal e uma dica muito especial para você, você quer um perfume bom e barato e parecido com o Versace de La Bloom então fica conosco e solta a vinheta aí papai Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo para o nosso canal gente, para não perder o costume, por favor, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu gostei para fortalecer o canal do Japinha e vamos de vídeo hoje, tá bom gente? gente, hoje é um oferecimento do nosso amigo do patrocinador da Avon aqui no nosso canal, nosso amigo Adriano Perfumes se você quer comprar uns perfumes da Avon, num preço bom, bacana, que cabe no seu bolso está aí, vou deixar aí no bolso de informação, o contato do meu amigo tá? do nosso patrocinador do canal, Adriano Perfumes, tá bom? gente, eu quero falar a respeito de um perfume hoje que é bom, barato parecido com muito com o Versace de La Bloom, tá? ele também parece um Calvin Klein Aqua e é muito bom também, tá? e lançamento 2019 e é da nossa amiga Avon eu não sei se vocês já sabem, mas é um Flanken da linha Exclusive é o Exclusive Reserve, gente minha gente lançado em 2019 o vidro diferente do Flanken, que você já sabe qual é o vidro tá? vou deixar aí do lado qual era o antigo vidro usei, usei ele bastante meu amigo Adriano Perfumes mandou pra mim um vidro muito bom, muito bonito, ó muito sofisticado gente, de apresentação eu vou dar um parabéns tá de parabéns, gente é um perfume, gente é... amadeirado aromático masculino ele é masculino bom, gente como eu falei pra vocês que ele parece muito com o Versace de La Bloom tá? mas veja só a fixação desse perfume gente em torno de 8 horas gente muito gostosa fixa muito bem perfume que fixa muito tá? um perfume da Avon que eu gosto muito em torno de fixação ele tá de parabéns esse perfume fixa muito bem você quer aí é... por dias muitos bons assim verão outono cai muito bem pra dia quente noite pra noite primavera cai muito bem agora inverno não me agradei muito dele não porque tempo que tava chuvoso aqui eu tava usando ele ele não não fica muito bom não mas a fixação dele é muito boa 8 horas e a projeção dele minha gente é de 1 hora a 1 hora e 20 estourando depois ele fica rente na pele mas quem chega com com de acordo assim com 40 centímetros próximo de você sente bastante esse perfume ele tem por nota de topo ele tem em cada momo a pimenta tá? ele tem pimenta em nota de coração ele tem um girânio que é muito evidente nessa 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 fragância tem umas folhas verdes que é maravilhosa borrifador muito top muito cheiroso muito cheiroso tá? muito cheiroso eu digo que ele parece com Versace porque eu tenho um contratipo muito interessante muito que chega muito próximo do Versace que é um eu não esqueci o nome dele agora mas é uma marca muito conhecida vocês conhecem eu tenho eu tenho um vídeo dele aí no canal e a nota de fundo ele tem vertiver do 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 Haiti gente quase que não saía mas saiu do Haiti gente muito gostoso um perfume que toma conta da do ambiente tá? um perfume muito interessante pra você que não conhece o Exclusive tá? da Avon vai entre em contato com o nosso amigo aí tá? com o nosso amigo Adriano compra o teu faz a tua compra que você não vai se arrepender tá gente? um perfume muito bacana tá bom? ele parece muito feito eu falei pra vocês com ele parece tem uma uma leve aparência também com com aquele tá é Taros da da Avon mesmo tá? ele parece com o Elite da Avon antigo tá? ele parece também com um da Carolina Herrera que é o Chic Formen tá? muito conhecido você eu acho que você conhece o Chic Formen ele tem essa aparência e ele é maravilhoso porque ele tem um Versace por home de de Labrum da Versace gente até fumaça você que não conhece você que não conhece o Versace que eu conheci compre o Exclusive Reserve que é parecidíssimo com ele tá? e ele tem uma leve aparência longe do Natura Home tradicional longe 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 mas ele tem um pouco de aparência sim tá bom gente? quero agradecer a vocês pelo carinho pela compreensão que Deus abençoe e até o próximo vídeo se assim Deus permitir tchau gente um abração perfumado do Japinho